Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou testar a luminária G junto com vocês para vocês conhecerem esta maravilha que vende na Shopee. Esta luminária vai estar aqui abaixo no box de informações para vocês conhecerem um pouquinho melhor dela dentro da Shopee. Então o link dela vai estar aqui abaixo no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Esta luminária não é só uma luminária, ela é muitas coisas e vocês vão amar conhecer esta luminária. Ela é assim, ó. Ela é assim, em formato de G, tá? Olha ela comparada com a minha cabeça, tá? Então bora lá conhecer um pouquinho mais sobre esta luminária, tá? Esta luminária funciona tanto na bateria quanto na tomada. Eu gosto de usar ela diariamente na tomada e guardar a bateria para usar quando falta luz aqui na minha casa, porque é uma coisa recorrente na minha casa faltar luz, tá? Então, ó, vou ligar ela aqui. Liguei. Então ela tem, ó, a luz amarela. Ela tem a luz amarela mais forte. Tem esta aqui, ó, que vai ficando mais forte, mais intensa as cores e muda de cor. E aí ela vai ficando cada vez intensa e muda de cor. E vai passar por todas as cores do arco-íris, tá? Então ela vai passar por todas as cores do arco-íris. Ela tem a opção, ó, arco-íris mesmo. Essa aqui é a opção de baixo para cima. Tem a opção também, ó, de cima para baixo. Que eu gosto muito desta. Tem essa aqui, ó, que vai subindo e muda de cor. Subindo e muda de cor. Também vai passar por todas as cores do arco-íris. É linda essa luminária, né? Então tem esta aqui, ó, que sai do meio para as pontas. Também vai passar por todas as cores do arco-íris. Porque quando atingir as pontas, ele muda de cor. Aí tem as cores fixas. Essa é a vermelha, azul, verde, rosa, roxo. Tem a branca. E vocês podem também manter a luminária, né? A luz desligada com as outras funções da luminária funcionando, tá? É uma luminária muito completa. Vou deixar aqui nessa aqui que vai mudando de cor. Só para dar um charminho no vídeo, tá? Enquanto eu vou explicando para vocês as outras funções da luminária. Porque ela não é só a luminária. Aqui, ó, vocês podem ver que ela tem um relógio. Ela tem um relógio digital, tá? E esse relógio digital, ele tem despertador, tá? Aqui no anúncio que vocês vão ver no link, vocês conseguem encontrar dois tipos de luminária. Uma que não tem o relógio, que é mais barata. E uma que tem o relógio, que ela é R$10,00 mais cara do que a sem relógio, tá? Então vocês têm duas opções. Comprar sem relógio ou comprar com relógio, tá? Aí, ela aqui, ela também é caixa de som. Então aqui, ó, vocês estão vendo que tá escrito BT? BT quer dizer Bluetooth. Então, pelo celular, vocês conseguem passar músicas do Spotify para a luminária de vocês. Então, bora aqui, ó. Essa aqui é a potência da luminária G. Então, aqui, gente, vocês têm o alto falando. Aqui, pra colocar fone de ouvido, USB, cartão de memória e pra carregar a luminária, tá? Então vocês têm estas opções aqui atrás. Esta luminária, ela também tem barulhinhos de ASMR, que são barulhinhos da natureza, tá? Pra fazer você relaxar. São ruídos brancos pra fazer você relaxar pra dormir. Bora ver aqui os barulhinhos. Esse é barulho de água, barulho de cachoeira. Barulho de pássaros batendo asas. Barulho de pássaros batendo asas. Barulho de fogueira. Barulho de pássaros cantando. Esse é barulho de mar, barulho de ondas Esse aqui é para vocês colocarem no despertador Barulho de natureza, então vocês conseguem ouvir a floresta, cigarras E o canto dos bichos na floresta Ela também tem a função de rádio, então vocês podem programar aí na cidade de vocês Na rádio FM da cidade, tá? Ela tem uma função, gente, também para vocês programarem a luminária Para ela desligar sozinha Se vocês dormirem ouvindo os barulhinhos de ASMR, ouvindo música Ou vocês estão lendo um livro com a luz ligada e acabarem dormindo Ela pode ser programada para ela desligar sozinha Então aqui, ó, vocês têm 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos Para desligar a sua luminária sozinha Aqui em cima, ó, vocês têm uma plataforma na luminária Essa plataforma tem um raiozinho Quer dizer que a luminária, ela tem um carregamento via indução Então esta plataforma é uma plataforma que carrega o seu celular via indução, tá? Basta você colocar o seu celular aqui em cima E ela vai carregar o seu celular via indução Essa luminária, ela carrega qualquer tipo de celular Tanto Android quanto iPhone Que tenha a tecnologia via indução, tá? Então vocês precisam descobrir se o seu celular tem a tecnologia via indução Porque ela carrega todos os celulares que tenha Caso você não saiba se o seu celular tem a tecnologia via indução Você pode dar um Google para descobrir se o seu celular tem a tecnologia via indução, tá bom? Bom, então esta é a luminária G que vocês acabaram de conhecer É uma luminária muito bacana, eu gosto muito dela E eu espero também que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho melhor a luminária G, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo O link desta luminária vai estar aqui abaixo No box de informações e também no primeiro comentário fixado Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até o próximo Tchau!